Oi, aqui é o Mestre Digital e esse é um vídeo das minhas reflexões. Então, conhecimentos que eu adquiri jogando RPG que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nesse vídeo eu quero falar do RPG que eu considero o melhor para mim. Baseado em várias mesas que eu joguei, foi o RPG que eu tive mais satisfação ou jogando ou mestrando. E o RPG é o PBTA ou Powered by the Apocalypse. Se você não conhece, qual que é a história? Foi feito um RPG aí chamado Apocalypse World e esse RPG teve muitos e muitos derivados. Esses derivados dele são os PBTAs e o PBTA, ele aí é algo genérico. Então você tem aí para qualquer cenário que você queira. Ah, eu gostaria de jogar fantasia medieval, no estilo aí Dungeons & Dragons. Você tem lá os PBTAs nesse estilo. Ah, eu gosto de ficção científica. Ah, eu gosto de horror. Ah, eu gosto de terror psicológico. Então cada gênero, cada cenário tem ali o seu próprio PBTA. E conhecendo um PBTA, você facilmente migra de um cenário para o outro, de um PBTA para o outro. Agora eu quero compartilhar as coisas que eu gosto demais nesse motor, nesse sistema aí que é o PBTA. Primeira coisa é que é muito fácil para o jogador. Basicamente você dá uma, duas ou três páginas para ele e ali tem todo o material necessário para ele criar o personagem, para ele desenvolver o personagem e para ele conhecer tudo que ele precisa do sistema para poder jogar com fluência dentro aí do sistema. Quando você pega um sistema, você tem que aprender o sistema como mestre e aí você tem que chegar nos jogadores e capacitar esses jogadores para poder, para eles poderem desfrutar do sistema completamente. Alguns sistemas, eles têm muitas regras e algum, você sempre tem na mesa alguém que, algum jogador que aprendeu menos as regras que os demais e ele fica defasado. No PBTA você não tem esse problema, porque ele é muito interpretativo. O jogador, ele tem que fazer, qual que é o trabalho dele? É entender a situação e descrever o que o personagem dele faria. Ele não precisa ficar se preocupando com, eu tenho um talento para fazer isso? Eu tenho uma vantagem? Eu tenho alguma coisa na minha ficha que permite tal coisa? Você tem muito menos essa preocupação, dando muito mais liberdade para o jogador se expressar. Agora, do ponto de vista do mestre, tem a questão do tempo de preparação de uma aventura, de uma campanha. O tempo de preparação dos PBTAs, ela é bem menor do que o dos sistemas convencionais. Em um sistema convencional, às vezes você tem um mapa, às vezes você tem uma sala. Nessa sala o jogador tem que fazer um teste, aí ele tem que tirar 13 ou mais para poder achar uma pista. Mas se ele tira 15 ou mais, ele acha outra pista. Você tem essa abordagem mais complexa, mais técnica. O PBTA, ele fala para você não fazer isso. Ele fala para você criar as coisas em tempo de jogo. E você pode, inclusive, usar ideias dos próprios jogadores para você incluir na aventura. Alguns falam assim, pergunte para os jogadores o que eles acham que tem na sala a seguir. E você pode pegar a ideia deles, você pode pegar a ideia deles e adaptar. Você pode pegar e colocar uma ideia sua. Então, é uma coisa construída ali com o grupo. É uma coisa construída por você em tempo real. Não é uma coisa que você preparou com antecedência. Mas, de qualquer forma, você vai com certeza ter que fazer uma preparação ou outra. Então, não é que ele não tem preparação. Ele tem um tempo de preparação muito menor. Então, eu considero isso um ponto muito positivo. Porque, às vezes, você não tem tempo de fazer toda aquela preparação que um RPG convencional precisa. Ainda nesse aspecto, nós temos aí a filosofia do jogue para ver no que vai dar. O que é essa filosofia que está dentro do PBTA? Ela pede para você que não faça aí uma preparação complexa. Por exemplo, você imagina que a aventura seria assim. Os personagens estão numa taverna. Nessa taverna, eles estão conversando ali com diversos NPCs. E um NPC vai chegar para eles e oferecer um trabalho. Que é ir até a floresta e matar alguns goblins. E aí, os personagens vão aceitar ir até a floresta e matar alguns goblins. Então, essa coisa linear é o convencional e é a maioria dos sistemas. Agora, o jogue para ver no que vai dar, ele tem outra abordagem. Ele te fala assim, ó. Dá um contexto para eles. Vocês estão em uma taverna. Nessa taverna, tem ali o NPC 1, NPC 2, NPC 3. Tem uma mesa ali que estão jogando cartas. Você cria ali um ambiente. E aí, você dá total liberdade para os jogadores, para os personagens fazerem o que eles quiserem. E, baseado no que eles fazem, você constrói a sua aventura. Talvez, os jogadores realmente queiram matar goblins lá na floresta. Talvez, eles resolvam que o rei é um tirano e eles querem decapitar o rei. E, baseado na vontade dos jogadores, nas ideias que eles estão dando, você constrói o fluxo da narrativa. Essa abordagem, eu considero ela mais exaustiva para o mestre. Porque é uma coisa que existe, que você, em tempo ali de jogo, construa obstáculos, construa personagens. Que você improvise com mais intensidade. Mas, ela é muito mais satisfatória, muito mais estimulante. Do que você ter um roteiro e você seguir esse roteirinho até o final. Outra coisa que é interessante desse sistema é a rolagem de dado. A gente está acostumado aí com os sistemas que você faz lá um teste. E aí, se você passar nesse teste, você consegue abrir uma porta. Se você falhar no teste, você não abriu a porta. Agora, no PBTA, você tem aí... A rolagem, ela não é um teste de perícia. Ela é o que é chamada de movimento. E tem um motivo para chamar movimento. Porque ela movimenta a história. Então, quando você chama uma rolagem nesse sistema. Essa rolagem, ela tem que ter um motivo para ser feita. Ela tem que ter algo que vai acontecer sério. Que vai movimentar a história. Se o personagem ali, ele fala que ele sabe arrombar a fechadura. E ele fala, vou arrombar essa fechadura. Tudo bem, deixa ele arrombar. Não precisa de teste, não precisa de nada. Você só vai cobrar rolagens em momentos que são significativos. Porque o movimento, ele vai fazer com que a história, ela se move em alguma direção. Que às vezes pode ser favorável para os personagens. E às vezes não. E é por isso que nos PBTAs, o mestre, ele faz duas coisas apenas. Isso aí varia com PBTA. Mas tem PBTA que chama movimento leve e movimento pesado. Tem PBTA que chama de movimento aberto e movimento fechado. Mas o que são esses dois movimentos que o mestre faz? Um deles é o anúncio de perigo. É o anúncio de algo que está para acontecer. Um dragão aparece no horizonte. Estou anunciando o perigo. Um orque ergue o seu machado e vai na sua direção. Estou anunciando o perigo. Agora um movimento pesado. Um movimento fechado. O dragão cospe fogo e vocês são envolvidos por chamas. Sofrendo um dano terrível. Isso é um movimento pesado. Isso é um movimento fechado. Aconteceu, você tomou. Você não tem o direito de fazer algo a respeito. O orque pega o machado e acerta com tudo no seu peito. Causando um dano muito severo. Aconteceu, você tomou. Você não tem direito a fazer algo a respeito. E aí, uma coisa interessante. Disso é o seguinte. Você, mestre, nunca rola dado. Quem rola dado são sempre os jogadores. Então, sempre os jogadores fazem o movimento. E sempre os jogadores, quando falham nesses movimentos, eles te dão direito a uma reação. Que é uma dessas, né? Que é o movimento aí leve, o movimento pesado, o movimento aberto, o movimento fechado. E quando existe aí o anúncio de um movimento aberto, né? Um movimento leve. Os jogadores podem fazer o que eles quiserem. Então, por exemplo. Vocês veem um dragão no horizonte. Os jogadores falam. Olha, gente. Não dá pra lutar contra esse bicho. Vamos fugir. Então, eles podem, então, dizer como eles vão fazer isso. Talvez seja necessário aí eles rolarem um movimento pra poder escapar dessa criatura. Talvez não. E, baseado aí na rolagem deles, ou se foi um sucesso que você deu pra eles, eles conseguem o que eles querem. Agora, no exemplo aí, o orc acerta o machado, o orc com o machado vai na sua direção. Então, um deles diz, como ele vem na minha direção, eu saco a minha espada e tento acertar ele antes. E aí, você permite aí que o jogador faça uma rolagem que vai movimentar a história. Como não é o combate convencional, que você tem pontos de vida normalmente e você vai abaixando. Você vai ver que, na maioria dos PBTAs, pelo menos, aquela rolagem que o jogador vai fazer pra atacar o orc, ela já tem uma grande significância na ficção. Então, basicamente, ele pode matar o orc de uma única vez. O orc pode arrancar um braço dele. Então, é uma única rolagem que ela vai ter grande impacto na história. Não é aquela coisa de, tipo, eu bato nele e tiro uns pontos de dano. Aí ele bate em mim e tira uns pontos de dano. Aí eu bato nele de novo. Não. A rolagem vai ter grande significado. Quando você rolar o dado, tenha medo, porque ela pode gerar uma consequência muito severa. Então, o valor agregado aí no movimento, que é a rolagem de dado, ela dá uma tensão maior. Ela é muito interessante. Outro ponto positivo é o custo. A maioria dos PBTAs, elas têm um custo muito baixo em comparação com os outros RPGs. E existem muitos PBTAs que são até gratuitos. Então, você tem aí esse ponto que é muito positivo. Você pode ter aí um PBTA por um baixo custo ou até mesmo de graça. A maioria dos PBTAs que eu vi, eles têm uma documentação, eles têm um texto muito didático para o mestre. Explicando, olha, o sistema é assim, para você narrar é dessa forma, para você agir nessa situação, faça desse jeito. Então, para o mestre iniciante é muito bom, porque você vai ter um material que te orienta, te pega na mão ali, te mostra como você pode ser um bom mestre. E para quem nunca jogou PBTA e gostaria de aprender, também é um material muito bom, que você vai ter sempre uma boa orientação de como ambientar, de como conhecer ali o sistema e jogar direitinho. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns PBTAs que você pode conhecer aí. É só você pensar um cenário que eu garanto para você, existe um PBTA para esse cenário. É só uma questão de realmente você fazer uma pesquisa. Eu te sugiro, por exemplo, Active Movie World. É um PBTA onde você joga com um herói desses filmes de ação e você basicamente está em um filme que está sendo gravado. Então, olha a criatividade, é uma coisa bem diferente. Você tem aí o Fantasy World. Você gosta de Dungeons & Dragons, Pathfinder? Então, isso aí é fantasia medieval. O Fantasy World serve para isso, para você jogar uma fantasia medieval. Você tem aí o terror psicológico que o Cult te oferece. Cult é um RPG de terror psicológico muito interessante, muito envolvente. Se você gosta aí dos filmes aí do Mad Max, o Apocalypse World é basicamente um Mad Max, um grande Mad Max. Para quem gosta aí daquele anime, o Avatar, a lenda de Ang ou então da Korra, você tem aí o PBTA do Avatar. Então, tipo, pensa em um cenário que você gosta de jogar. Existe um PBTA para ele. É só você pesquisar o que você acha. Pessoal, super recomendo que vocês procurem um PBTA aí. Deem uma estudada. Eu garanto para vocês que vocês vão gostar bastante. Se vocês abraçarem ele e derem uma oportunidade sincera para o sistema. Se você tiver dúvidas, você pode postar aí nos comentários. Você pode também procurar as comunidades brasileiras de PBTA. Tem Discord, tem Facebook. Que lá o pessoal tira suas dúvidas e te ajuda a aproveitar ao máximo esse sistema. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!